Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. Para a primeira turma, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica não pode impor multas às empresas do setor por descumprimento de contrato, pois a entidade não faz parte da administração pública e não conta com previsão legal para exercer poder administrativo de polícia. Já a primeira sessão, em julgamento sobre o rito dos repetitivos, decidiu que não ocorre renúncia tácita à prescrição em decisão administrativa que admite revisão de aposentadoria. Em outro tema repetitivo julgado pela primeira sessão, foi definido que quem compra uma área degradada também responde pelo dano ambiental. Assim, o credor pode escolher se exige as obrigações ambientais do proprietário atual, de qualquer dos donos anteriores ou de ambos. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!